Continuando aqui a nossa introdução às redes neurais, a gente vai falar agora sobre as redes multicamadas. Como é que aparecem essas redes multicamadas? Nós temos aqui um perceptron clássico, uma função que o perceptron clássico é incapaz de aprender, são dados não separáveis, que é a função ou exclusivo. Então aqui em azul nós temos que ela é verdadeira quando uma dimensão é 1 e a outra é 0, ou quando a outra dimensão é 1 e a primeira aqui é 0. E o vermelhinho é a sua negação, que é a função equivalência, ou ambos são 0 ou ambos são 1. Então essa função ou exclusivo não pode ser aprendida por um perceptron clássico, porque ela precisa de dois hiperplanos. Com um hiperplano de separação não dá para ser, mas com dois hiperplanos isso é possível. Mas como é que a gente faz para ter mais de um hiperplano que separa os nossos dados? A ideia é fazer um perceptron multicamadas. A combinação de modelos lineares vai resultar em modelo linear. Se a gente quiser introduzir não linearidade, além de fazer multicamadas, a gente vai ter que ter na transição entre essas camadas, a não linearidade, e isso deu origem àquilo que se chama de um neurônio artificial, e por isso que as redes se chamam neurais. Esse neurônio artificial tem uma série de coisas fixas, como por exemplo, nós temos aqui aqui na entrada. As entradas são sempre x, a saída é sempre y, e o neurônio tem sempre uma única função de ativação. E aí o que acontece? Cada entrada x é multiplicada por um peso que vai ser aprendido, em inglês, em inglês weight. Aqui nós temos o neurônio k, então w, k1, k2, k3, km. Ele também tem um viés, um bias único, que não é multiplicado por nada, sempre vai ser somado. Então todos os produtos x, w, são x1, w1, x2, w2, etc. São todos somados ao viés, que é o que está apresentado aqui. Somados a um viés fixo, um valor que também tem que ser aprendido, pode ser positivo, negativo ou zero. E tudo isso aqui é a saída do somatório, esse u. E a saída do somatório passa por uma função de ativação, que são funções em geral não lineares, tem diversas funções não lineares, e isso nos dá a saída do neurônio, que pode ser conectado em uma entrada de um próximo neurônio, em uma próxima camada. Então lembrando que os pesos e vieses devem ser aprendidos, o resto todo é fixo. Então o neurônio faz esta conta, faz essa somatória aqui, da entrada vezes o peso mais o viés, e passa por uma não linearidade, que é uma função de ativação. Como é que são essas funções de ativação? Em geral, existem várias, a mais frequente comum, pelo menos no início, era a função sigmoide, aquela função que nós já vimos que é um s. Aqui tem esta equação, que quando o x é muito grande, ela tende ao valor 1, esse e elevado a x vai para 0, fica 1 sobre 1, e quando o x é muito pequeno, muito negativo, esse valor e a menos x vai para infinito, e o valor de 1 sobre infinito vai para 0. Então essa é a função sigmoide, nós já vimos que ela é muito utilizada como uma função de ativação. Além disso, nós temos a tangente hiperbólica, também muito utilizada, que é igualzinha à função sigmoide, a não ser pelo fato que ela vai para menos 1. Então quando x é muito grande, fica e elevado a x sobre e elevado a x, esses fatores e elevado a menos x aqui vão todos para 0, então essa função fica e elevado a x sobre e elevado a x tende a 1. Por outro lado, quando o x é muito negativo, esse e elevado a menos x e esse e elevado a x tende a 0, fica menos e elevado a menos x sobre e elevado a menos x, isso aqui, o menos com mais vai dar menos, isso aqui tende a menos 1. Então a função tangente hiperbólica tem esse formato de S também aqui, só que ela vai de menos 1 até mais 1. Ela também é bastante usada nas redes neurais. Por fim, nós temos uma outra que é muitíssimo utilizada, principalmente em redes para lidar com problemas de visão computacional, que é a rede Relu. ela é uma rede quase linear, ela é 0 para os valores negativos de x e a saída é i igual a x nos valores positivos. Então ela é o máximo de 0, então quando x é negativo ela vai ter o valor 0, que 0 é máximo maior que qualquer número negativo. E daí para frente ela vai copiar o valor de x e vai ter essa cara aqui. Essa função Relu é muito utilizada, ela tem uma inconveniência que ela tem um ponto aqui, e essa aqui ela é não derivável. Mas isso não é problema se tiver um número pequeno ou finito de pontos que não são deriváveis. Além da Relu existem várias outras, eu vou mostrar uma só aqui, que é a função Lick Relu, a Relu que vaza, que ela é não exatamente 0, mas um pouquinho negativa. Então se o x é negativo ela é, sei lá, 1 centésimo de x para x negativo, e se o x é positivo ela continua copiando, ela continua como antes, copiando a saída igual a entrada. Então essa é a Lick Relu. Existem várias outras, elas vivem sendo descobertas, exploradas, o tempo inteiro nós estamos tendo funções de ativação novas propostas. Então quando a gente tem diferentes perceptrons, a gente pode construir uma rede, a gente chama isso de um perceptron multicamada, que é um modelo de processamento, de reconhecimento de padrões extremamente poderoso, e é um modelo de aprendizado automático também muito poderoso, que além disso foi provado que esse poder é real. Hornick em 1989 mostrou que esses perceptrons multicamada, eles com funções de ativação não lineares, eles podem aproximar arbitrariamente bem qualquer função contínua. Então se a gente tem uma função contínua qualquer, esses perceptrons são capazes de aproximar essas funções tão bem quanto a gente queira. Se a gente tiver muito dado, cada vez melhor a gente é capaz de aproximar essas funções lineares. Então a gente tem a capacidade de expressar todas as funções contínuas com esses perceptrons multicamadas. Muito bem. E essa é a cara em geral de uma rede neural, que hoje em dia a gente chama essa arquitetura feed-forward, que são várias camadas. Então aqui a primeira camada em vermelho são os dados de entrada, e eles se conectam, todos os dados de entrada se conectam a um neurônio. Então essa é uma rede totalmente conectada, onde cada elemento de uma camada é conectado a todos os elementos anteriores. Aqui também. E no final nós temos uma camada aqui que está representada em verde, só com uma saída. Isso provavelmente é porque é um problema de resposta sim ou não. Ele está ou não está em uma determinada classe. Mas ela pode ter muito bem quantos elementos a gente quiser aqui na camada de saída. Ela não tem nada diferente das outras camadas, é só mais uma camada. E cada nó aqui é um neurônio artificial, então a gente pode, por exemplo, esse cara aqui tem um peso aqui para multiplicar a entrada x1, outro peso para multiplicar a entrada x2, etc. Como todos eles fazem a mesma conta, o mesmo tipo de coisa, com pesos obviamente diferentes, a gente fala que a relação entre as camadas é uma multiplicação de matrizes. nós temos as entradas que correspondem a linhas da nossa matriz que vão ser multiplicadas por pesos, e o número de nós na saída corresponde ao número de colunas da nossa matriz. Então, a gente fala de uma rede multicamadas que podem ser representadas por matrizes. Nós temos a camada inicial, que é os dados de entrada, nós temos a camada de saída, que é o dado de saída, que na verdade ela é exatamente igual às camadas intermediárias, que são chamadas de camadas ocultas ou camadas escondidas. Mas elas são todas iguais, não tem nada diferente, e com isso nós temos hoje em dia uma visão simplificada dessas redes neurais multicamadas da seguinte maneira. É uma visão matricial dessas camadas. Cada camada, como eu falei, pode ser vista como uma matriz, então a camada oculta escondida H é o resultado da matriz correspondente a essa camada, multiplicando a camada anterior, e obviamente a camada inicial é a camada H0, tá? E o resultado disso passa por uma função de ativação, e a camada de saída, que é o Y, é simplesmente a camada última da nossa rede. Então, aqui nós temos uma representação martencial, aquele conjunto de neurônios cheio de setinhas ficou simplificado dessa maneira. Nós temos a camada de entrada aqui, representada por X, sempre é X, isso aqui tá verde, né? A camada de saída tá representada por Y, sempre Y, aqui tá vermelho, tá? E as camadas intermediárias aqui. Como eu falei, a camada H1, se a gente multiplica o W1, a gente assume que o valor W0 é o viés, então a gente pode sempre representar por essa matriz, não tem problema nenhum mesmo com os neurônios tendo um viés, que não é multiplicado por nada, o viés é um peso que é multiplicado por 1 sempre, tá? Então a gente tem esse W1 que multiplica a camada de entrada, da camada intermediária 1, multiplicado por W2 e aplicada a função de ativação da camada W2, que é multiplicado pela matriz W3 e aplicada a função de ativação da camada H3, que é multiplicada pela matriz W4 e aplicada a função de ativação da camada de saída Y, igualzinho a todas as outras, não tem problema nenhum, tá? E com isso, nós temos uma rede neural multicamadas fit for, em que as matrizes dos pesos é o que deve ser aprendido durante o processo de treinamento, que a gente vai descrever a seguir. Música Música